O movimento monarquista está trabalhando por uma nova constituição para o Brasil. É a Constituição Libertadora do príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança. A Constituição Libertadora traz um resumo das melhores constituições no mundo, com leis modernas e que já dão certo. Os monarquistas se perguntam, e a Constituição de 1824? Neste projeto constitucional, tem artigos da Constituição de 1824. Brasil com uma nova constituição. E a volta da monarquia parlamentarista constitucional. Vai trazer prosperidade para o brasileiro. E liberdade, pesquise na internet. Constituição Libertadora. E saiba do projeto constitucional.